Abertura 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 Tchau. 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 E aí 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 E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. E quando eu chido os olhos, eu ainda consigo ver todas as pessoas com as mãos de céu. A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, ta-ra-ri, da pista-pi- En, 2, 3, ta-ra-ri, como si, como ça 1, 2, 3, ta-ra-ri, da pista-pi- 1, 2, 3, 2, 1 Okay, now put your hands in the air E wave like you just don't care Like you just don't care To tararee In the place that be 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 Me lost dance, they are friends I love you, and I know that it's true Don't you see, baby? Don't you see, baby? Relations, sometimes I'll leave for one hour Relations, I'm all the stars in the sky Relations, sometimes they end you cry Relations, sometimes they end you cry She loves her dog, me lost dance They are friends, I love you And I know that it's true Don't you see, baby? She loves her dog, me lost dance They are friends, I love you And I know that it's true Don't you see, baby? I know that it's true Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.